Estou na organização de um evento deste dia, ao mesmo tempo a fazer comunicações, portanto, não está perfeita, mas eu espero que passe-se a mensagem para o importante. Vamos falar um bocadinho de parte e de trabalho que tenho feito no âmbito da Casa das Ciências. Sou colaboradora da Casa das Ciências há cerca de um ano e meio, principalmente como tradutora de recursos educativos digitais. Sempre que parte desses recursos educativos foram vídeos e paramos com o problema de o que é que fazemos com vídeos estrangeiros. No início do projeto, a Casa das Ciências fez, efetivamente, tradução e locução de vídeos, mas foi um processo bastante generoso e custoso para o projeto. Agora, quando voltamos a pegar mais pacotes de vídeos que tínhamos produzido e que tínhamos de pensar, optamos pela legendagem. A maioria da televisão que vemos, as séries que vemos, os filmes que vemos são legendários, portanto, miúdos e grãos estão habituados a ler legendas, a ver filmes com agendas, e, portanto, este é um método que permite muito mais facilmente disponibilizar recursos de uma forma muito económica, só um bocadinho mais custoso em termos de tempo, que é a colocação das agendas nos vídeos. Não nos casos é relativamente fácil para um professor obter vídeos de cariz científico, se for uma coisa do género documentário da BBC, consegue-se arranjar os DVDs e estão legendados, mas muitas vezes, para uma aula, não sequer um documentário inteiro, e existem muitas pequenas programas didáticas, que são pequenos vídeos, pequenas animações, animações moleculares, por exemplo, ou pequenos vídeos explicativos que se podem utilizar para iniciar um tema, ou para finalizar um tema, ou para fazer um exercício, o que quer que seja, e que, nesse caso, já são mais difíceis de encontrar com legendas em português, muitas vezes encontram-se no YouTube, mas estão legendados em português variante brasileira, com legendas erróneas, com conceitos erróneos, e, portanto, nós temos estado a apostar um bocadinho também em pegar nesses recursos que nos autorizam a produzir e a disponibilizar através da Casa das Ciências de Português, e fazer a legendagem. Antes de desvendar esta parte muito relativa, ou imaginam que, quando está a traduzir o que quer que seja, há sempre várias dificuldades na tradução. No caso da tradução técnica ou tradução científica, às vezes até parece que é mais simples, não é? Portanto, a tecnologia técnica, a linguagem é muito seca, e que parece relativamente fácil de traduzir. Isso acontece se for um recurso realmente de carizzo, muito científico, muito técnico, e em texto, em que não há limitação de espaço. No caso de um recurso didático, já é preciso ter um cuidado extra com a linguagem que se utiliza. E acontece muitas vezes, já não aconteceu, tanto com vídeos como com livros, pequenos livretos que nós fomos a trabalhar, em que a linguagem tentava ser uma linguagem acessível a jovens, em que recorriam muito a trocadilhos, alegorias ou analogias, e nesse caso tem que se transpor para a realidade portuguesa, transpor para um trocadilho que em português faça sentido e que um jovem adolescente português perceba, para manter o tom leve, sem perder o carizzo científico e sem perder o rigor científico. No caso dos vídeos, temos uma dificuldade a crescer a todos os dilemas dos tradutores e a todas as dificuldades que podem haver ao traduzir um recurso didático, que tem que estar um texto bem pensado, que é nos vídeos temos a limitação de espaço e tempo. Portanto, no caso das legendas, há uma série de regras que se tem que aplicar para fazer legendagem e numa legendagem científica, há todos os problemas científicos e didáticos por cima. Eu sumarei aqui algumas dicas e algumas coisas com que me preparei e que fui tentando aplicar. Portanto, de forma geral, uma legenda deve ser fácil de ler. Nós temos que mais ou menos apreender o que estava escrito em muito pouco tempo. No caso de um vídeo científico, tem que ser fácil de ler, mas tem que ser rigorosa. Portanto, há aqui um balanço que é muitas vezes difícil de conseguir. Tem que ser clara e fiel à cadência que o locutor utiliza, na medida do possível. Acontece muitas vezes, então, do inglês para o português, que uma coisa em inglês diz-se em duas palavras, em meio segundo, e em português precisamos de uma frase grande que demora cinco segundos a ler. Cada legenda deve ter o tempo que dura o discurso e para possamos ler ao menos uma linha deve ter pelo menos três segundos de duração. Portanto, nestes casos em que, por exemplo, em inglês dizem uma coisa muito rápida, às vezes gera problemas, gera conflitos porque põe-se lá aquilo e lê aquilo em português. Portanto, tem que se alterar as palavras, tentar-nos dar palavras mais pequeninas, por exemplo, muitas vezes mudar. Pois, há limitação dos caracteres. O que eu encontrei em normas de legendagem é que uma legenda não deve ultrapassar em cada linha mais que 38, 40 caracteres. Hoje em dia, como se usa muito os ecrãs panorâmicos, pode ser até os 42 caracteres. Mas se uma legenda ocupar, imaginei aqui, ponta a ponta, é muito difícil de ler, é muito difícil de acompanhar. Portanto, temos sempre que andar a procurar aquelas palavras mais pequeninas, mais simples. Numa legendagem de filmes ou de outro tipo de vídeo, de cariz cultural ou de diálogos, telenovelas, séries, o que seja, está nas normas de legendagem que se pode e deve simplificar o discurso. No caso de ser um pequeno vídeo científico, não podemos simplificar o discurso. Portanto, às vezes demora-se muito mais tempo a pensar na legenda, para ser uma frase suficientemente curta, que caiba no ecrã, que diga exatamente o mesmo que a pessoa está a dizer, mas que seja correto a nível científico e que passe a mensagem completa que é suposto passar, porque propriamente depois é editar o vídeo e é colocar lá as legendas. Estes basicamente são os dilemas e os cuidados da legendagem quando se está a legendar um vídeo de cariz científico e queremos que seja didático, queremos poder apresentar uma sala de aula e que facilmente passe a mensagem. Isto leva a que se demora um bocadinho de tempo a fazer esta construção da legenda. Então, já me aconteceu... Depois há outro dilema que tem a ver com os dilemas da tradução, também associados à ciência. Às vezes acontece. Já me aconteceu com alguns vídeos. O que o narrador diz é, se calhar, uma simplificação exagerada do problema. Então, o tradutor fica na dúvida de eu traduzo exatamente o que ele está a dizer ou tento acrescentar um bocadinho de rigor àquilo que está a ser dito e ponho na legenda algo que não é exatamente o que está a ser dito. E aqui já depende um pouco do critério que queiramos aplicar. Na Casa das Ciências, temos tentado seguir o seguinte critério. Dizemos, colocamos na legenda, na medida do que está a ser dito, desde que não tenho nenhum erro, portanto que a legenda se aproxime e seja mais coerente com a narração. Já me aconteceu em um ou dois vídeos que existirem realmente erros, que me custava a ser dito. Mas entendemos que o vídeo tinha o mesmo valor didático, porque notava-se que era um lápis ali naquele num aíno e eu na legenda pus da forma correta. Tinha a ver com código genético e dizia que um código não correspondia àquele aminoácido, que respondia a outro aminoácido. Se a pessoa não for verificar o código genético, para que o que está escrito está correto, mas realmente o que é dito não é correto. E ficamos muito bem, isto agora, publica-se ou não se preocupe. Era uma série de vídeos, no meio daquela série de vídeos havia aquele erro ali no meio. Dizemos que era mais útil publicá-los todos. A legenda está correta, a informação que está escrita e que em princípio é que os alguns vão ler, o que o professor vai ler, está correto. Mas pronto, são esses pequenos, às vezes grandes, dilemas e balanços que vamos tendo que fazer à medida que encontramos estes problemas. Estas eu creio que são as dicas principais que se vocês quiserem fazer de tradução e de legendagem devem seguir. As legendas não terem menos 3 segundos, eu tento que elas tenham entre 5 e 6 segundos. Às vezes têm um bocadinho mais, se ocorrer a situação contrária, ou seja, aquilo que a pessoa está a dizer demora muito mais tempo do que eu consigo fazer, desde uma forma simples. Mas também um tempo exagerado, cansa demasiado. Portanto, 5 segundos, 6 segundos é um tempo bom para se ler com calma e passar bem a mensagem. E o espaçamento de caracteres, é que também é importante. 40 ou 42 em cada linha. Outra norma que eu encontrei e que tenho estado a aplicar, é de, no caso, as duas linhas tenta-se que sejam mais aproximadas possível em tamanho. Na língua portuguesa temos palavras muito grandes. Por exemplo, eu tento na medida possível não usar a de verbos de novo, que ficam palavras muito grandes, e substituir por outro tipo de expressão, mas às vezes não é possível e efetivamente fica uma linha efetivamente pequena e uma muito grande. O que eu encontrei em instruções e materiais relacionados com tradução é a indicação de que quando isso acontece, a linha de cima deve ser menor que a de baixo. Portanto, usar o esquema de pirâmide. Eu creio que realmente é mais fácil a leitura e funciona melhor. No entanto, agora ando a reparar nestas coisas, já vi que na televisão, por exemplo, não aplicam nada disso. Portanto, aparece de uma maneira, com de outra. Eu tento aplicar essa regra. E agora que reparo mais nesses detalhes, acho que para o leitor, para o espectador, é muito mais fácil ler assim do que ao contrário. Mas o certo é que parece que nem toda a gente aplica. Não é normal dos vídeos científicos, mas às vezes acontece haver pequenos diálogos. Quando há diálogos, devemos usar a travessão de diálogo, mas só se na mesma legenda falarem com as personagens diferentes. Se não, é só o texto que percebe-se perfeitamente de quem é que está a falar. Passando ao ainda mais prático. Como é que eu fiz as legendagens da maioria dos vídeos que têm na Casa das Ciências que foram legendais? Utilizei dois programas. Primeiro, um para fazer a legenda, as legendas, temporizadas, e depois outro para incorporar as legendas ao vídeo. Se repararem, os vídeos que nós temos publicados são um só fecheiro, um fecheiro de vídeo que tem lá as legendas incluídas. Os dois programas que eu sou para fazer isso são de uso gratuito e podem-se encontrar facilmente, não há muitos programas que são gratuitos, livres, legais. Não há problema nenhum. O primeiro que usei é este, o Subtitle Workshop, que é então o que eu utilizo para inserir as legendas no respectivo tempo. Eu acredito que existam softwares profissionais pagos que se calhar permitem fazer esta tarefa de uma forma mais simples e mais rápida. Neste caso, manualmente, o processo é simples, mas é manual. Bom, este é o aspecto geral do programa. Especificamente, o primeiro que temos que fazer é abrir o fecheiro de vídeo, que ali está em inglês, em movie, ou para movie, escolhem o filme que querem traduzir. Criar um bocheiro de legenda. Portanto, passo-me pelo file new e aparece a primeira linha da legenda. Aparece-vos aqui o ecrã com o vídeo e a primeira linha da legenda. Depois, começar a receber o texto. No campo de texto, insere-se o texto que queremos e escolhemos o ponto de início e o ponto de fim dessa legenda. E a seguir, há que repetir isto para todas as agendas. Portanto, esta parte aqui de cima funciona como um leitor de vídeo. Portanto, nós fizemos play, pausa, stop e ali vai passando o tempo em que estamos. Portanto, nós podemos assim determinar, ir e serir legendas com os tempos corretos e geramos assim o fecheirinho, que é uma espécie de fecheiro de texto. Há vários formatos. Um dos mais comuns é o SRT, que é aquele que se faz de um nome da internet quando se fazem várias legendas, mas há vários formatos que podemos escolher. Basicamente, o que este programa gera é um fecheiro de texto, tem tempos e texto. Tempo, texto, tempo, texto. A maioria dos leitores de vídeo, como o VLC, o Movie Player também, mas o VLC que se usa muito, que é gratuito e coleta do tipo de fecheiros, automaticamente associa fecheiros de vídeo a legendas que tenham o mesmo nome. Mas para que não haja esse problema, o que nós optamos foi por incorporar as legendas no vídeo e assim não há mesmo forma de enganar. Então, para isso, hoje este programa, que é o FreeMade Video Converted, que é um editor simples de vídeo e conversor de tipos de vídeo, que eu uso simplesmente para unir o vídeo às legendas. Portanto, de mesma forma, temos que abrir o fecheiro de vídeo que queremos, abrir ali naquela área o fecheiro das legendas que criamos para aquele vídeo e depois escolhermos uma destas opções, se queremos criar um Avis, se queremos criar um Windows Movie, se queremos fazer um formato Apple para DVD, para MP, nós criamos o Windows Movie, que é dos mais fáceis de leitura. Abre esta janelinha e depois dá-nos a opção de escolher o tamanho. Neste caso é um tamanho personalizado por mim para ser exatamente igual aos vídeos do Caciupeia. Teria o mesmo tamanho de ecrã. Podem escolher várias opções. O tamanho de panorama, não sei se é panorama, 4x3, aquelas coisas todas. E onde é que o querem guardar? E basta converter. Se querendo o computador mais lento, o mais rápido do espaço fica ali um bocadinho, o tamanho do vídeo também. E gera-vos um vídeo, um fecheiro único em que se tem o vídeo e as legendas lá no vídeo. E pode ser... Eu vou-vos mostrar um dos mais pequeninos, que eu fiz só por exemplo. Portanto, fica com um aspecto bastante profissional. As legendas ficam inseridas. Em qualquer sítio onde se abre, abre com legendas. Porque o fecheiro é único. Aqui está a saber bem como é que vem que está todo. Este é um vídeozinho muito simples sobre o Neptuno. Nós temos um de cada planeta do Sistema Solar. E estes são do Projeto Cassiopeia. Que já estão todos traduzidos. Cerca de metade estão publicados. Outra metade está a passar por o Sistema de Avaliação Editorial. Como vocês conhecem na Casa de Ciências, tudo passa por avaliação antes de publicação. Este é o caso. Neste caso, eu ainda lhe acrescentei uma imagem ao final do vídeo, só para ter a menção da Casa das Ciências. Portanto, qualquer pessoa pode fazer isto. Os autores são gratuitos. É só perder um bocadinho de tempo. Se conhecerem assim pacotes de vídeo-giros que gostassem de introduzir. Os podem ser produzidos à Casa das Ciências. Se nos autorizarem, se houver a sua experiência, nós tentamos produzir. Muito obrigada.